Oi, gente! Bom, vocês já viram aí no título que hoje irei fazer merda novamente no meu cabelucho. Gente, quem viu o vídeo de 3 meses de pós-BC, viu que eu falei que ia cortar o cabelo. Só que depois desse vídeo eu tinha desistido, eu falei, não vou cortar, vou deixar ele crescer, porque ele tava bonitinho. Aí eu tinha desistido de cortar, só que eis que ontem eu estava no tédio, tédio descressado. Eu estava no tédio, fui pra frente do espelho, vi uns partidos no cabelo, peguei a tesoura, falei, por que não cortar? Não vai dar diferença nenhuma. Aí que eu me enganei. Foi o meu erro, porque eu comecei a cortar, comecei a cortar. Aí, quando eu vi, meu cabelo já estava assim. Gente, juro, já era uma parte mais menor que a outra, mais menor, português. Já era uma parte menor que a outra, agora? Olha isso, gente. Fui cortando, fui cortando, enquanto a fé tava assim. E nem ficou livre de todas as partes lisas. Eu sou um desastre. Ninguém devia me deixar com a tesoura perto do meu cabelo. Olha como é que tá, gente, ó. Tá vendo que essa parte tá bem menor que essa? Enfim, aí peguei, me revoltei e decidi cortar. Não ia cortar, porque a única parte que me incomoda é essa parte aqui. Porque quando joga pra trás, fica um negócio assim, ó. Fica isso aqui assim, aí fica um negócio aqui. Não fica nem assim. Nem U, nem V, nem nada. Só fica um negocinho aqui, um rabinho. Vou tentar mostrar. Ui, ó. Não sei se dá pra ver não, mas tá vendo que ficou uma pontinha? Não sei se deu pra ver. Mas fica uma pontinha horrível. Aí eu vou cortar e espero que não dê tão ruim assim. Mandem energias positivas para esse cabelo. Gente, sério. No próximo mês de BC vai ser como estraguei o meu cabelo. Próximo vídeo de pós-BC vai ser esse título. Enfim, ó. Eu vi uns vídeos de uns meninos cortando cabelo pra eu ter uma noção, assim, de como faz. Aí eu vou me basear naquilo. Vai sair igual? Não, é claro que não. Mas vamos lá. Meu cabelo está assim. Todo cagadinho. Mas tá tão feio não. Eu lavei ele ontem, então não vou lavar hoje. Vou só... Só me descer com aqui. O meu spray de colônia. Morra uma colônia, nasce um borrifador. Aí eu vou molhar assim. E vou desembaraçar. E seja o que Deus quiser, né? Enfim, já deixa o like aí. Se inscreva no canal. Me siga nas minhas redes sociais. No caso, o Instagram. E é isso, gente. Vou molhar aqui. Eu mal comecei e já estou arrependida. Mas eu creio que vai dar certo. Entendeu? Eu creio. Sei se está o suficiente aí. Molhado. Mas eu vou repartir no meio. Gente, eu reparto meu cabelo no meio igual a minha cara. Fica horrível. Fica parecendo os acariz. Amo. Peguei umas xuxinhas, né? Pra ajudar a dividir. Aí primeiro... Reparte no meio. Aí pega o cabelo assim. E junta. Se der errado, culpa da mina do YouTube. Entendeu? Elas que me ensinaram... Meu cabelo está tão curto já que não dá nem pra prender aqui, gente. Tá, pera. Ai, está partindo minha garganta. Não dá pra prender tudo não, porque... Aí tem duas tesouras. Essa e essa. Eu vou usar essa. Eu vou fazer a mínima ideia de qual a menos pior. Pronto, gente. Esse negócio está me enforcando. O que eu tenho que fazer é cortar. Eu não vou cortar muito, porque essa parte de baixinha está curta. Entendeu? É só porque eu quero arrumar as pontinhas. Isso aqui é o comprimento. Qual é a coisa que eu estou com medo? Aqui... Eita, tesoura ruim. Gente, eu tentei arrumar. Eu sou péssima nisso. Eu cortei, então provavelmente não está igual. Mas eu não sei como é que faz pra saber se está igual. Gente, então, eu tentei arrumar, mas é aquelas coisas. Vou mostrar pra vocês como é que está atrás. Ficou assim, gente, atrás. Bom, agora tem que repartir aqui. Acima da orelha. Aí a gente pega e penteia essa parte pra frente. Aí, pega aqui e prende. Meu Deus, eu quero só ver esse cabelo terminar. Ó, tá vendo que a parte de partidas aqui tá indo? Isso aqui é tudo lisa, de química. Gente, o BC mais mal feito da história foi o meu, sinceramente. Dá enrolada. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar tanto, 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 pra não ficar tão desigual. Então, eu vou cortar aqui. Que tesouro ruim da peste. Nossa, aqui cortei bem retinho, gente. Ai, que tudo. Juro. Muito curtinha, gente. Ai, eu tô muito sacarias. Meu Deus. A cada vídeo que eu corto o cabelo, eu pareço mais sacarias. Eu acho incrível. Agora a gente pega aqui do olho. Aí prendi as partes que sobraram. Aí pintei isso aqui pra frente de novo. Prendi, gente. Acho que eu tô fazendo tudo errado. Ai, eu vou pegar esse tesouro que tá parecendo que é mais sério que eu. E vou cortar mais uma. Tem que cortar mais ou menos o tanto que a gente corta nas outras partes pra não ficar tão desigual. Não faço a mínima ideia de quanto eu tô cortando em cada uma. Mas, enfim. Acho que é isso aqui. Fiquei um ano tentando igualar essa parte. Não consegui, mas já desisti. Vai ficar assim mesmo. Agora a gente vai pegar da sobrancelha. Prendi aqui, ó. Ficou assim. Essa aqui é a penúltima camada, se não me engano. Faz mais uma na sobrancelha assim, sabe? Pegando menos. Fazer tipo a franja. Mabes, eu estou me espelhando no seu vídeo. Seu cabelo ficou lindo. Se o meu ficar feio, eu vou chorar. Tipo assim, tentei consertar meu cabelo e piorei mais. Título do vídeo. Eu vou cortar aqui, mais ou menos. Isso aqui não é um tutorial, tá, gente? Só pra... Se vocês ainda não entenderam. Vou cortar mais ou menos isso aqui. Ai, que dor. Eita. Quando forem cortar o cabelo de vocês, eu uso uma tesoura boa, pelo amor de Deus. Pronto. Ai, agora falta só... Mais uma parte que é tipo da sobrancelha, só que pegando menos cabelo. Como se fosse a franja. Eu nunca consigo fazer isso aqui em frente. Se nem se vai dar a bola. Espero que sim. Pronto. Isso aqui. Essa aqui vai ser a última... Eu fico olhando pra mim, né? Essa aqui vai ser a última parte pra cortar. Espera aí que eu vou ajeitar essa parte aqui. Bom, gente. Só falta essa parte. Aqui. Eu vou cortar ela assim. Eu não quero que fique muito curta, não. Provavelmente vai ficar, né? Porque já vai ficar franjinha. Eu não sei. Acho que eu vou cortar aqui. E tem o fato de encolhimento, né, gente? Vamos cortar aqui. Gotei isso aqui. Ixi. Será que vai ficar muito curto? Meu Deus. Não ficou 100% retinha. Eu tenho que arrumar mais. Quanto mais eu arrumo, mais piora. Mas, enfim, gente. Meu cabelo é fora do padrão. Quem disse que ele tem que ser reto? Que regras são essas que ditam? Pelo amor de Deus. O que é que eu fiz, hein? Juro. Que merda foi essa? Agora eu solto o cabelo. Cara, 20 minutos de gravação já. Vou falar que eu lute pra carregar isso. Todo tom. Eu sou péssima nisso. Meu Deus. Tô parecendo uma casca de banana. Olha, essa parte da franja ficou menor que essas das laterais. Foi de propósito, gente. Eu super queria assim, tá? Foi eu que quis mesmo. Gente, ó. Já finalizei. Ficou assim. Eu não gravei o finalizando porque eu quero gravar essa finalização em um vídeo só pra ela. Vou de aqui pro canal. E ficou assim, ó. A franja eu acho que não vai definir muito não, viu? Não tô botando muita fé. Mas olha o tamanho que ela ficou. Ainda bem que eu não cortei mais. Ó. Aí, ó. Ficou assim o cabelo. Agora é só esperar secar. Tenho que esperar secar naturalmente porque não tem um difusor. Se alguém quiser me dar um de presente, eu tô aceitando, viu? Mas é isso. Eu vou esperar secar. E volto com o resultado. Espero que dê bom. Porque, pelo amor de Deus, não aguento mais cagar meu cabelo. Então, gente. Eu finalizei meu cabelo ontem, lavei, né? Hoje é outro dia. E ele ficou assim, ó. Eu finalizei ele só, tipo, bem simplesinho, gente. No dia que eu finalizei o cabelo, no dia que eu cortei, eu finalizei ele com a franja, assim, tals, pra frente. Aí, eu não gostei, não. Aí, hoje eu finalizei ele normal, tipo, como eu sempre fazia. Porque eu não me curti de franjinha, não, gente. Eu achei horrível, sabe? Pra ser sincera. Entendeu? Vou fingir só que ela não existe e vou ficar usando ela de lado, assim. Porque eu odiei. Mas, assim, só a franja mesmo que eu não gostei. Ó, o cabelo, vocês podem ver, tipo, assim, no primeiro dia que eu finalizei, eu não percebi tanta diferença de tamanho e tal. Só que agora, já dá pra perceber, gente, porque antes tava muito maior e cheio. Agora, vocês podem ver que ele tá mais, tipo, menos, sabe? Menos cabelo e tal. Quanto vai ficando maior, vai ficando com mais volume. Eu não sei explicar, mas se você for comparar, tá com bem menos volume, bem menos cheio. Confesso que eu gostava mais de outro jeito, mas... Eu acho que agora vai ficar melhor, por causa que tá com menos partes lisas. Mesmo que tenham sido poucas. E tá bem curto. Quer dizer, tá mais curto, porque já tava curto. Mas não deu tanta, tanta diferença, assim, que é já do tamanho, não. Aí, eu vou mostrar atrás pra vocês verem como ficou o corte. Não ficou 100% retinho, não, gente. De jeito que eu quero. Mas agora eu vou sossegar e não vou tentar ajeitar mais. Eu só vou deixar crescer. E quando eu tiver grande, aí eu pego e faço um corte de respeito. Que não vai ser eu, no caso, que vou cortar, porque senão vai ficar uma merda. Ficou assim, ó, atrás. Não sei se tá legal. Mas mesmo se não tiver, vai ficar desse jeito. Aí, no primeiro dia, eu não gostei. Porque eu me achei muito estranho com a franja. Eu achava que ia ficar, tipo, não ia ficar lindo. Mas ia ficar normal. Só que ficou muito estranho. Eu não curti. E também porque meu cabelo tava muito assim. Tava muito pouquinho, porque tava muito pesado. Aí, eu não gostei do resultado. Aí, é tanto que eu tô gravando no outro dia, com o cabelo finalizado do outro jeito. Pra mostrar pra vocês. Porque no dia que eu finalizei, eu não gostei. E ficou assim, gente, ó. Eu senti diferença só em questão de tamanho e de, tipo, volume. Que antes tava mais cheinho. E também, eu acho que agora tá definindo mais, ó. Nessas partezinhas aqui. Porque vocês lembram que eu sempre falava que é ruim de definir aqui, né? E tá com bastante frizz. Mas, enfim. Eu acho que tá definindo mais aqui. Por causa que eu cortei e tal. Já tirou algumas partes lisas que tinha. Ainda tem, mas a gente segue a vida fingindo que não tem. E eu acho que tá definindo mais aqui nessas partes. Nessa parte de baixo, eu não sei o que acontece. Porque ela era a parte mais definida antes do meu BC. E depois do meu BC, ela fica, tipo, a menos definida. Ela tá sendo a menos definida depois do BC. Mas isso, tipo, desde o BC mesmo. Eu acho que eu vou colocar um trecho do dia que eu finalizei ele naquele dia lá. Pra vocês verem como ficou. Eu odiei. Mas eu vou colocar pra vocês verem. Atrás ficou assim, ó. Não sei se ficou retinho, assim, a ponta, do jeito que eu queria. Ou mais... Sei lá, legal. Agora, eu vou deixar ele crescer mesmo. Porque eu quero ele mais cheinho, como tava. E com menos partes lisas, que é como tá agora. Ainda tem mais com menos. E o corte menos torto, menos desigual. Que era o que eu mais queria. Que era essas partes aqui menos desigual. E eu acho que eu consegui, ó. Quando eu tô vendo assim, ó. Eu acho que o corte tá mais simétrico. Menos assimétrico. Menos assimétrico. Porque antes tava, tipo, uma parte bem aqui. Uma parte bem aqui, um negocinho. Agora eu acho que tá mais... Bonitinho. Foi esse, gente, o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Me siga no Instagram. E também deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal. Ativa as notificações pra você sempre receber vídeo quando eu postar. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.